Quem diria que visse a virar? Lembrei de tudo que me fez amar Tentos caminhos temos pra trilhar E só um deles pode encaminhar Que representando no free É um exemplo pros moleque Tenta aí também vem aqui ganhar Por isso que eu sei que seu MC É saber o peso das palavras Que você tem que sustentar Então muito obrigado eu tô feliz Por tá mais uma vez rimando Essa é minha raiz Eu e o cante rimando em cima da batida Mostrando que a nova geração Da aldeia junto com a antiga Não existe geração Sem maldade é sem sequela Esses MC que não toca a cor Essa é Nutella Fechou? Gratidão todo mundo E cola sábado no santo Onde as batalha é a capela Que agora eu organizo E eu que vou pegar os nomes É isso mesmo Todo mundo no microfone Você tá ligado que eu não arrego Eu vou colar no santo Mas se for pra te enfrentar Cruz credo Você tá ligado Meu mano moleque incendeia Da hora volta mano E ganha a aldeia Você tá ligado que esse é o conjunto É leste e oeste Rimando igual da leste Tá todo mundo junto Que esteja no céu Eu sou andarilho Mas também vou deixar um parabéns Para o meu filho É um ano de idade Você tá ligado moleque Anima Se daqui nove Ele faz vaslima Faz tá tudo bem Eu faço improvisação Batalhar com o Salvador É maior satisfação Aí já era Tá ligado Minha mente não tá Nenhum cubículo Quero ver critica Agora os dois juntos Resposta que calo É muito ridículo Aí família O Bob chegou aqui No meu ouvido Aqui mano E ele falou O acesso da batalha Mano Hoje ainda vai desafiar O campeão Eu e o Bob Tá ligado E aí Bob E aí Bob Tá em choque Bob Jamais Então é isso mesmo Um round só mano Porque eu não quero bater muito É isso mesmo Aê o José Batalha Eu vou apresentar Aê o José Batalha